Já! Somos a Brancéia Soberneira! Somos o 12º Grupo Escoteiro Monte Cabo Irai de Boa Vista, Roraia. Hoje nós vamos homenagear a Alcatéia Feminina em Pisa. Do Grupo Escoteiro Dom Bosco 206. De Arassatuba, São Paulo. O grupo foi fundado pelo Padre Ângelo Rudeiro. O grupo tem 47 anos. O mais legal é que é uma cadeia só de meninas. Somos o menino meio do sangue, eu e tu. Foi o primeiro grupo a ter meninas no Brasil. São 55 meninas. São 55 meninas. A aquela é a Meire. Eu achei muito legal porque são muitas lobinhas participando na Alcatéia. Eu fiz essa lobinha aqui para representar o grupo com esse lenço bem aqui. Que é vermelho, verde e amarelo. Eu achei legal é que o grupo é muito antigo e também muito grande. E eu espero que um dia o nosso grupo seja grande quando um do Dom Bosco. Eu acho legal é que a gente tem contato com a Patéia em Pisa, com as meninas que tem lá. Eu acho legal que tenhamos muitos amigos e que cheguem mais lobinhos para nós fazermos mais amigos. E eu espero que a gente continue amarelo juntos. Tchau. Parabéns à Patéia em Pisa. Melhor possível.